Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e com novidades, vem aí empréstimos e até mil e quinhentos reais. É uma decisão que cabe a Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, antecipou, disse que é só possível acontecer após o pagamento do auxílio emergencial, mas aí muita gente que recebeu auxílio emergencial em 2020 e agora em 2020 ficou de fora, muita gente está pedindo para que seja possível essas liberações desses empréstimos. E essa possibilidade pode acontecer, empréstimos de 100, 300, 500 até mil e quinhentos reais para quem recebeu auxílio emergencial em 2020 e esse ano está de fora. Você acha justo isso? É uma boa, né? Você que recebeu auxílio em 2020 e agora ficou de fora, o governo tem interesse em liberar empréstimos, vários valores, tem de 300, tem de 500, tem de mil, tem de mil e quinhentos reais. Porém, como o governo está pagando auxílio emergencial, então essa conversa pode ficar só para o mês de agosto, depois que pagar as quatro parcelas do auxílio. Mas agora, como tem muita gente que ficou de fora, só para você ter ideia, mais de 20 milhões de brasileiros ficaram de fora dessa nova rodada das quatro parcelas do auxílio emergencial. Pensando nisso, as conversações, os debates voltam a acontecer, você vai entender todo esse processo. Você poderá pegar esse empréstimo de até mil e quinhentos reais para fazer investimentos em pequenos negócios, tá? E mais, nesse vídeo que está apenas começando, a Caixa vai encerrar os pagamentos da primeira parcela essa semana. A gente vai trazer aqui detalhes importantíssimos para você que está ligado aqui com a gente no nosso canal, tá? Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Logo no início desse vídeo, já peço para você dar um joinha, dar um like. Aqui é importante você fazer isso, terça amorosinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, faz isso. Agora, por quê? A gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, tá? Dessa amorosinha, desse like. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Olha, primeiro falar sobre essas ofertas. As opções de microcréditos podem ser uma realidade para milhões de brasileiros afetados pela pandemia dessa Covid-19. Já está em fase avançada de desenvolvimento a medida da Caixa Econômica Federal, na qual poderá ser ofertado créditos de até R$ 1.500. E aí vai ser como uma nova opção para aqueles que passam por dificuldades financeiras devido aos impactos do coronavírus no Brasil. Isso estava em conversação para acontecer depois do auxílio emergencial. Como foi aprovada essa nova rodada de quatro parcelas, tudo estava certo para começar entre os meses de abril e maio esses empréstimos. Porém, com esses valores que estão sendo pagos o auxílio emergencial a 41 milhões de brasileiros até o momento, ainda faltam mais 5 milhões que estão em processamento. Inclusive, quem está em processamento, fique alerta, fique atento que essa semana vai sair a previsão de sair mais uma lista de aprovados. Então, sobre esses valores, sobre esses empréstimos, segundo o Pedro Guimarães, vai ficar para depois a quarta parcela do auxílio. A quarta parcela vai ser paga até julho. Então, seria a gosto esses empréstimos? Mas se a pandemia está sendo agora, se as dificuldades estão sendo agora? Pois é, milhões de brasileiros, vários brasileiros estão pedindo essa opção de empréstimo. Então, já está em debate, em conversação com o presidente da Caixa, com o governo, enfim, sobre essa possibilidade de antecipar e liberar esses empréstimos. Fala-se que pode ser até R$ 1.500. Segundo a Caixa, as quantias serão liberadas de forma simples, rápida e digital pelo aplicativo Caixa Tem, a fim de facilitar o acesso do cidadão ao crédito. Plataforma essa que, inclusive, já está sendo utilizada para o pagamento de outros benefícios, como o próprio auxílio emergencial, como o BEM, que é o benefício emergencial de manutenção de trabalho e renda. Inclusive, vai voltar agora a previsão nesse próximo mês, mês de maio, a pagar 25, 50 e 75%. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a medida funcionará como principal entre as outras lançadas pela estatal. Além disso, todos os produtos já ofertados serão mantidos e permanecerão gratuitos, segundo o próprio Guimarães. Ou seja, você vai usar, o Caixa Tem, e outros benefícios sem pagar nenhuma taxa. Isso é muito bom nesse momento. Então, é ficar na expectativa. Você tem interesse em fazer esse empréstimo? Então, fica acompanhando. Vamos acompanhar todo esse detalhe. Segundo o presidente da Caixa, esses empréstimos só depois do auxílio. Mas, como tem muita gente interessada, pode ser antecipado e aí será para, principalmente, para esse público. As pessoas que ficaram de fora do auxílio emergencial, tá? Então, você sabe que muita gente ficou de fora nessa seleção. Mais de 20 milhões ficaram de fora de receber o auxílio. Então, essas pessoas, se for aprovado isso, os R$ 1.500,00, então, esse será o público da Caixa nesse momento, tá? Bem, e a Caixa Econômica Federal vai encerrar os pagamentos da primeira parcela essa semana. Entre as novidades, estão a estreia do PIX para movimentar o dinheiro recebido do auxílio emergencial e antecipação dos sacos em dinheiro que serão permitidos a partir da próxima sexta-feira, dia 30. A Caixa vai encerrar nessa semana os pagamentos da primeira parcela do auxílio. E hoje, domingo, os nascidos em setembro já estão recebendo o depósito em conta poupança social digital. Ainda nessa semana, será a vez dos nascidos em outubro, novembro e dezembro, que terão ajuda depositada na terça, dia 27 de abril, na quarta, 28 e na quinta, 29 de abril. Bem, o banco também encerra os pagamentos da primeira cota do auxílio emergencial para quem recebe o programa Bolsa Família. Nessa semana, próxima segunda, sexta, vão receber, segunda-feira tem NIS 6 e aí segue, NIS 7, 8, 9 e 0, que vai até sexta-feira, dia 30 de abril, tá? Outra novidade da semana é a estreia da movimentação do dinheiro recebido via PIX. A expectativa é muito grande porque essa ferramenta ajuda muita gente. Eu uso, muita gente está usando e é sensacional. O PIX, você pode fazer transferências, pagamento a qualquer momento, a qualquer hora, 24 horas. Bem, o PIX, que é o sistema de pagamentos e transferências instantâneo, criado pelo Banco Central, a partir da próxima sexta-feira, quem recebe o auxílio emergencial também poderá usá-lo para transferir o dinheiro ou pagar contas. O detalhe é que não será permitido, entretanto, a transferência para contas de mesma titularidade. Bem, vamos dar uma observada aqui nesse calendário. Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook. Pronto, está aí o calendário. Esse aí é o calendário, tá? Portanto, quem recebe o auxílio emergencial hoje, dia 25 de abril, para quem nasceu em setembro, os trabalhadores informais. Amanhã, dia 26, segue os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 6. Na terça-feira, 27 de abril, nascidos em outubro, vão receber o auxílio. E também os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 7. Dia 28 de abril, próxima quarta-feira, vão receber o auxílio. Os nascidos em novembro e os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 8. Dia 29 de abril, quinta-feira, recebe o auxílio. Os nascidos em dezembro e os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 9. E no dia 30 de abril, sexta-feira, os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 0. Portanto, estarão recebendo aí o seu auxílio emergencial. Só lembrar que quem faz parte do Bolsa Família tem até o dia 1º de maio para fazer a contestação. Muita gente que é do Bolsa Família, já vem repetindo porque eu recebo várias perguntas, muita gente do Bolsa Família tem direito a receber o auxílio. Porém, quando foi fazer o saque, não estava o auxílio, só o Bolsa Família. Então, se você entrou em 2020, por exemplo, você tem direito e se você recebe menos o auxílio, você tem direito a contestar. Agora, nem todos terão esse direito. Como saber? Acesse o site Consulta Auxílio. Vai no site Consulta Auxílio. Vou deixar esse link aqui embaixo, no topo dos comentários, tá? E aí você vai fazer a sua contestação. Esse prazo acaba dia 1º de maio. Se você ganhar, se a data prévia confirmar que você tem direito, então no próximo mês, mês de maio, você vai receber o seu auxílio emergencial e ainda o retroativo, a diferença de que você não recebeu nesse mês de abril, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante demais que mais pessoas sejam alcançadas. Eu estou lá no Instagram, pessoal. Lá no blog. Blog Alex Silva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.